E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renau, professor do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre lumpenproletariado, um conceito aí que vem lá do marxismo, pra gente entender que Marx e Engels trabalharam com esse conceito. É interessante que você saiba, ou acrescenta no seu vocabulário. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Tem história geral, filosofia, sociologia, tem conteúdo. História do Brasil, completo pro Enem e demais vestibulares. Quem já me seguia lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, já sabia que eu ia falar sobre isso, porque eu já avisei por lá. Então me sigam, tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba o Pedro Renau. Enquanto isso, enquanto isso, essa figurinha, foi só eu começar a falar que ele veio. Eu tô impressionado com o seu tamanho hoje. Fala oi aí, pessoal, hoje, ó. Daqui a pouco ele vai começar a surtar. Hein? Vou ter que colocar ele lá, tá, gente? Desculpe falar, mas é aquele ditado, vamos fazer o quê, né? Né, filho? Te amo, viu? Ó. Woody, olha pra mim. Desprezo total. Pronto, gente. Ele, o Woody, é... Eu começo a falar, ele vem, sabe? Tem jeito. Eu já coloquei ele lá, até ele aprender, filhotinho. Vocês sabem como é que é, né? Primeiro, vamos conceituar. Lumpen vem de trapos e proletariado vem do trabalhador. Trabalhador, principalmente, quando a gente fala do trabalhador urbano. Então, o lumpen proletariado é aquele que está abaixo socialmente do proletariado. Enquanto o proletariado, ele tem uma relação íntima com os meios de produção, quando eu falo íntima, não significa que ama os meios de produção, é uma relação quase sexual com os meios de produção. Não é isso. Quando a gente fala íntima, é porque os meios de produção dependem da venda da força de trabalho do proletariado, segundo a concepção de Marx. O proletário vende a sua força de trabalho para as fábricas, ele produz, e ele produz pra quem? Ele produz, na verdade, naquela concepção de mais-valia, ele está produzindo pra mais-valia o lucro da fábrica, mas ele está atrelado a essa condição e ele precisa se libertar disso. O lumpen proletariado, ele já não está nessa relação, ele não tem essa relação com os meios de produção. Ele está à margem dessa relação, dessa relação que o Marx vai definir como a estrutura, certo? Então, ele está à margem dessa relação, dessa relação econômica com os meios de produção. À margem, inclusive, por isso que a gente vai falar que ele está abaixo socialmente do proletário. E, por conta disso, o lumpen proletariado, ele dificilmente adquire a consciência de classe, ele é totalmente alienado. Ele dificilmente adquire essa consciência de classe porque ele não se organiza. É importante que a gente saiba, inclusive, que as condições, por exemplo, pro proletário não é só isso, tá? Dentro das fábricas, a gente está falando de um período ali que Marx e Engels estão falando ali, na Segunda Revolução Industrial, principalmente, as fábricas, elas são um campo, inclusive, para a organização de proletários, de trabalhadores, que estão ali vendo a realidade, vivendo a realidade, em contato diretamente com outras pessoas. O lumpen proletariado é como se ele estivesse isolado. Ele é o trabalhador, naquele período, que não era o trabalhador que estava nas fábricas, mas não é só necessariamente o trabalhador, ele também desempenha outras atividades. Então, ele dificilmente se organiza, ele está à margem dessa sociedade. E, por conta disso, a gente tem que entender que a classe dominante, ela olha para esse lumpen proletariado, e a gente vai falar aqui já já, numa citação, inclusive, de Marx e Engels, a classe dominante vai olhar para esse lumpen proletariado e vai entender, perceber que ali você tem um campo extremamente fértil para construir sua base de governo, sua base de apoio, a base da classe dominante, para a manutenção do status quo dessa classe dominante. Por quê? Porque ali não se tem consciência de classe, entendeu? E aí, de fato, a gente entra na citação, lá do 18 Brumado, de Luiz Bonaparte, quando Marx e Engels, eles vão relatar na obra, para quem não conhece a obra do 18 Brumado, de Luiz Bonaparte, é a famosa obra que fala do relato da ascensão de Luiz Bonaparte a Napoleão III. Ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte, que dá um golpe de Estado pela concepção do calendário francês, na mesma data do tio do Napoleão Bonaparte, 18 Brumado, que é o mês das brumas. É nessa obra, inclusive, que você tem o famoso conceito, como ironia de Marx, que ele fala que a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa, porque a primeira foi a tragédia de Napoleão, no 18 Brumado, quando ele dá um golpe, e agora como uma farsa, porque o sobrinho dele também dá um golpe e coloca fim à Segunda República Francesa. E ele teve apoio de uma sociedade secreta, é uma sociedade chamada de Sociedade 10 de Dezembro. Essa Sociedade 10 de Dezembro era organizada por bonapartistas, generais, pessoas ligadas à Luiz Bonaparte para dar o golpe e colocou fim à Segunda República Francesa. Essa sociedade que a gente está falando aí, bonapartista, 10 de Dezembro, era uma sociedade beneficente. Ela atraía setores subalternos da sociedade para si e ganhava apoio desses setores, através de benefícios que ela dava para esses setores. E não eram poucos ali na França, um país extremamente desigual naquele período que a gente está falando, já tinha passado por série de revoluções, começando pela Revolução Francesa, de 1789, até que a gente está em 1851 e 1852. Aí se formou essa sociedade lá para 1849, formada, assim, que você tinha como base, grande base, os setores da sociedade, lupem proletariados. Mas que essa sociedade era organizada em vários núcleos por pessoas bem ligadas a Napoleão, a Napoleão III, naquele período Luiz Bonaparte, apenas antes de ter o título como imperador de Napoleão III. E eu estou aqui com a obra que a gente vai ver uma citação, deixa eu ver se eu consigo... A minha edição da Boitempo... As edições da Boitempo e livros do Marx são as melhores que tem, só para avisar vocês. A minha edição aqui, 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, certo? Vamos lá, então. Eu vou ler o trecho que ele explica o que é esse lumpen proletariado, e aí você consegue ver quem são os lumpen proletariados, que aqui acho que é muito bem específico, é muito didático nesse sentido. Essa obra, inclusive, é uma das mais didáticas que a gente tem do Marx, porque tem obras que não são fáceis de ler do Marx. Essa aqui é bem tranquila de ler, na minha opinião, mas você tem que saber o contexto do golpe de Napoleão III. Então vamos lá. Essa sociedade data do ano de 1849, sob o pretexto da instituição de uma sociedade beneficente. O lumpen proletariado parisiense foi organizado em sessões secretas, sendo cada uma delas lideradas por um agente bonapartista e tendo no topo um general bonapartista. Então quem que organizou, quem que liderava a sociedade secreta dos lumpen proletariados, que funcionavam como braço de apoio para o golpe de Napoleão, foram, eles eram ligados, intimamente ligados ao Napoleão, a Luiz Bonaparte. Rufiões decadentes, só para explicar, rufiões são, agora ele começa a falar quem participava, rufiões são gigolos. Então a gente já está falando de um conceito aqui do lumpen proletariado. O que é que é o gigolô? É o homem que vive às custas da mulher. Ah, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está vendo esse vídeo que já conheceu o gigolô. Eu já conheci. Inclusive eu conheço o gigolô por aí, tá? A gente conhece. Que vivem às custas das mulheres. Fazem nada. Vivem às custas das mulheres. Às vezes tem um charme, jogam charme. Nossa, não quero nem ficar falando isso, porque isso é muito triste. Rufiões, que são os gigolos. Decadentes, com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa. Meio de subsistência duvidoso, porque não depende dele. Ele vive às custas dos outros. Das outras, né? Rebentos arruinados e aventurescos da burguesia eram ladeados por vagabundos, soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos das galeras, gatunos, trapaceiros, batedores de carteira, batedores de carteira, prestigitadores, jogadores, cafetões, né? Donos de bordel, carregadores, literatos, tocadores de realejo, trapaceiros, amoladores de tesouras, funileiros, mendigos, em suma, toda essa massa, olha só, indefinida, e está indefinido, porque você não consegue falar, eu até vou querer entrar nesse conceito pra vocês aqui, desestruturada e jogada de um lado para o outro, que os franceses denominam de la bohémie, a bohemia, né? Com esses elementos que lhe eram afins, olha só, Bonaparte formou a base da sociedade 10 de dezembro, era a sociedade beneficente, na medida em que todos os seus membros, a exemplo de Bonaparte, sentiam a necessidade de beneficiar-se à custa da nação trabalhadora. Então, eles usavam o lupem proletariado porque se beneficiava do lupem proletariado. É, conceitos importantes aqui, quando o Marx, ele fala assim, que essa massa é indefinida, porque olha só, nós falamos de gigolôs, os rufiões, né? Os gigolôs, falamos de cafetões, donos de bordel, amoladores de tesoura, que está lá exercendo uma profissão à base de alguns trocados por dia, mas que não é suficiente pra poder sobreviver mesmo, passam fome. Mas, ao mesmo tempo, o cara está lá amolando a sua tesoura, mas ele não está ligado intimamente aos meios de produção, ele não se organiza, ele está ali no dia a dia, de vez em quando ele vai lá, amola uma tesoura, é quanto tem isso pra ele. Então, é uma massa indefinida que não se organiza e acaba virando massa de manobra no conceito aí da classe dominante pra manutenção do seu status quo. Compreenderam? Então, esse é o conceito de lupem proletariado. Se cair na prova de vocês, ou se vocês estiverem lendo alguma coisa e vem esse conceito lá no século XIX de Marx e Engels, você já sabe, ele não está intimamente ligado aos meios de produção, na relação de estrutura, como é o proletariado, vendendo a sua força de trabalho, ele está abaixo, socialmente, miserável, muito mais do que o proletariado, que recebia muito pouco, segundo a Revolução Industrial. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês conheciam esse conceito. Fica a dica aí da leitura do 18 Brumado do Luiz Bonaparte. Ele trabalha com esse conceito também em outras obras. Mas acho que aqui já teve uma explicação extremamente didática pra vocês. Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! Tchau, 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 tchau.